Fala minha galera, bom dia, bom dia galera, tudo na paz, tudo tranquilo, tudo de boa, que Deus abençoe vocês Deus abençoe a semana de vocês, o lares de vocês, o dia de vocês Galera, aí é o seguinte, tô botando cerâmica aqui nesse banheirinho, ó Cês lembram que eu tava rebocando, agora eu tô colocando cerâmica E vamos lá, vamos botar cerâmica aqui, acompanha aí Vamos aprender a botar cerâmica, né galera? Aprender a botar cerâmica Ó, pega a cerâmica aqui, ó, como é na parede Como é na parede aí, ó, tem que botar aqui, ó Botar cerâmica, a argamassa aqui Botar argamassa aqui, eu vou mostrar pra vocês tudo de direitinho Botar argamassa aqui, ó Argamassa Argamassa, família, tipo um cimento, ele já vem próprio pra botar cerâmica Ó, Dudu, tá chegando, Dudu Meu gatinho, galera, já tá chegando ali Ele já chega miando Que é, mano Vou mostrar pra vocês aqui, ó Olha aí, como é que bota Desse jeito aqui, ó Aí vira pra esse lado aqui Acompanha aí, galera Acompanha aí nos meus vídeos aí Vai deixando o like aí, se inscrevendo Quem ainda não é inscrito Quem já é inscrito vai comentando Viadivando o sininho E nós estamos juntos aí Na batalha aí com esse YouTube, né, galera Que o YouTube eu vou lhe falar O YouTube não tá nada falando Aí, fez isso, ó Tá vendo aqui, ó Olha aí, ó Ela tá com a argamassa Margamassa Agora aqui é só Chegou aqui, ó Vem aí, galera Olha aí Tem muita gente Precisa de aprender Botar seranca aí Aí, ó Vem, galera Aí vem com essa marretinha aqui, família Só batendo Batei aqui, ó Pra ela Finciar na parede Você primeiro Vai batendo Ó Quando tiver fuso Você vai batendo Bateu 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 Ficou bom Olha aí, galera Aqui é, viu Aqui, ó Bateando aqui, ó Pronto Essa aqui já tá pronta Pronto Eu acho que era pra vocês aqui, família Ó Olha lá, gente Essa marreta Ela tem dois lados Esse lado aqui Retinho, ó Você não bate ele na cerâmica Porque ele bate fofo Você tem que bater esse lado aqui Que é roliçado Ele é arredondado, entendeu, família? É isso aí Aí esse lado aqui Arredondado É que você bate na cerâmica Tipo assim Aí você só limpa aqui As varadinhas dela Já pra vir a outra também A outra cerâmica Faz isso, ó Ó Limpou Vendo aí Agora vamos na outra, né, família? Deixa o like aí Vai ativando Seguindo Compartilhando Nós estamos juntos aí, galera Trabalhando aqui, galera Quem tá Melhorar o dia a dia Tem que trabalhar, né, família? Tem que trabalhar Porque quem trabalha É a cerâmica É o seguinte Cerâmica Ela precisa de muita habilidade Precisa Pra ela não ficar empenada Pra não ficar um lado e outro Então Precisa de muitos cuidados Na cerâmica É cuidado É cuidado mesmo Viu aí, ó E vai deixando o like aí Vai se inscrevendo Ativando o sininho E nós estamos juntos aí, galera Nesse YouTube Sempre Sempre O YouTube não tá fácil não, família Mas é o seguinte A gente que gosta de gravar vídeo Gosta de fazer vídeo Ó, família Aqui, ó Vem aqui de novo Colocou a massa, né? Vou colocar lá pra vocês verem Ó Já tem aqui, ó Os passadorzinhos Tem que ter um passador, né, família? Tem que ter os passadorzinhos Passadorzinhos e cerâmica Toda vez que você for comprar cerâmica Você Lembra de pedir os passadores Aqui, ó Vamos pra cá Nunca vou atirar Olha aí, família Desse jeito aqui Bateu e voltou Coisa fácil Pass, 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 pass Não, velho Pass, pass, pass Pass, pass Pass, pass Pass, pass 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 eu tudo organizado zinho aí é só ficou na manhã ficou bom demais aí ó ó o excesso de massa colocou aqui e aí eu sei olha que está certinho não tinha você dava uma batidinha é para ele ficar certinho viu família ele tem que ficar certinho certinho tá vendo aí família como é que é desse jeito aqui tá vendo aí então é assim é assim que coloca seranca desse jeito deixa eu mostrar para vocês aqui ó já coloquei no piso no chão olha aí agora estou botando aqui na nas paredes o chuveirinho já tá aí ó tá no meio de funcionar aí tá aqui ó é assim viu família família fica com deus o vídeo foi esse tamo junto até o próximo vídeo galera um abraço inscreve no canal aí